Item 10, processo 48.500, 742, 2012, dígito 72. Pedido de reconsideração interposto pelo Espírito Santo, Centrais Elétricos S.A., em face da resolução homologatória 1.326 de 2012, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual de 2012. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. 31 de julho de 2012 foi homologado o resultado do reajuste tarifário anual 2012 da Excelsa, por meio da resolução 1.326. Em 17 de agosto de 2012, a Excelsa interpôs recursos em face de tal resolução, requerendo que fosse contemplado como componente financeira em seu próximo processo tarifário o montante de pouco mais de 7 milhões de reais, considerando, alega a Excelsa, que a necessidade de recalco da CVA, em relação à compra de energia, o impacto da intervenção regulatória que resultou na alteração do faturamento do uso do sistema de distribuição pelas centrais geradoras que injetam e importam a energia no mesmo ponto de conexão e que o procedimento de cálculo utilizado para atualização monetária da previsão de receita para reversão de subsídios. Em 8 de março de 2013, a SRE recomendou dar aprovimento parcial ao recurso administrativo apresentado pela Excelsa, determinando-se recalco do valor da parcela à energia. Em 13 de maio de 2013, a Excelsa apresentou nova manifestação considerando a ANAS da SRE. É o relatório? Procuradoria? Que as questões envolvidas nesse período de reconsideração são essencialmente técnicas, então fica dispensada a manifestação da procuradoria. Em seu recurso, a Excelsa apontou que a planilha de cálculo da CVA Energia necessitava ser revista por conter inconsistências relacionadas com o preenchimento indevido de campos, lançamento incorreto de valores e fórmulas com erros de referência. Em sua análise, a SRE reconheceu a ocorrência das deficiências apontadas. Além dessas, identificou ainda a necessidade de ajuste dos fatores K relativos aos montantes de energia dos contratos das usinas termoelétricas, do sexto leilão de energia nova, que possui liminares judiciais. E nos montantes de energia associados com o contrato com furnas relativo ao ver simplício. Tais alterações, ao contrário das apontadas pela recorrente, ocorrem no sentido de reduzir o valor da CVA de energia. Estado a se manifestar sobre o posicionamento da SRE, a concessionária manifestou-se no sentido de não ter nenhuma alegação a apresentar sobre essa questão, apresentando sua concordância com a ANAS realizada. Assim, considerando os devidos ajustes e o valor então definido no reajuste tarifário de 2012, deverá ser considerado no próximo processo tarifário da Excelsa o componente financeiro de R$ 2.435.928,00 a preço de agosto de 2012, como ajuste na CVA Energia. Esse componente financeiro deverá ser atualizado pela taxa SELIC para agosto de 2013, ocasião da próxima revisão tarifária da concessionária. Com relação ao faturamento do encargo do uso do sistema de transmissão. A resolução normativa 432-2011 dispõe que centrais geradoras que fazem uso do mesmo ponto de conexão para importar ou injetar energia, devem celebrar um único contrato de uso do sistema de distribuição, conforme o voto condutor do processo que conduziu à aprovação da publicação da resolução. A motivação para a regulamentação do assunto decorre da necessidade de utilizar a cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição de energia, de agentes de geração, que também utilizam o sistema de distribuição para consumir energia durante parte do ano. Esse voto ainda observou que constatou-se que tais agentes estavam sendo faturados, ora como se fossem geradores, ora como se fossem consumidores, ou ainda outra variante de faturamento. Tal fato ocorre devido a uma lacuna regulatória sobre o tema, já que não existe de maneira expressa a forma de faturamento para esse caso. Isso que à época foi relatado. A proposta sugere, a proposta em todo aquele regulamento, para agentes que façam uso do mesmo ponto de conexão, como central geradora e como unidade consumidora, deve haver faturamento do montante do uso do sistema de distribuição associado à parcela unidade consumidora e faturamento do MUSD, associado à parcela central geradora, definidos em um único contrato de uso do sistema de distribuição e contrato de instalação e distribuição. Excelsa alega que tal procedimento difere do que vinha sendo até então realizado, considerando as disposições da Resolução 2.8199, quando celebrava contratos distintos para cessantes unidades consumidoras e centrais geradoras. Nesse caso, ainda que se tratasse de um único agente importando e injetando energia, utilizando o mesmo ponto de conexão, era celebrado o CUSD para a parcela de consumo e outro para a parcela de geração. A concessionária considera que tal intervenção regulatória, que trouxe como consequência uma redução em sua receita, caracterizaria a ocorrência de risco extraordinário, uma vez que a condição de mercado relativa ao uso físico do sistema de instalações e distribuição, em nada se alterou. Assim, requereu a inclusão do montante de R$ 2.460.000,00 como componente financeiro em seu próximo processo tarifário. Esse pleito foi também apresentado pela distribuidora no processo de seu reajuste tarifário anual de 2012, onde se decidiu que o componente financeiro relativo à publicação da Resolução Normativa 432 não deveria ser acatado. Não identifico nenhum novo argumento no presente recurso que não tenha sido enfrentado nessa ocasião, o que conduza à necessidade de reforma dessa decisão. Assim, convijo com a recomendação da SRE de que o componente financeiro pleteado seja novamente indeferido. Outro ponto diz respeito à atualização monetária da previsão de receita. Celso observa que diversos descontos, como aquele associado à tarifa de fornecimento relativo ao consumo de energia das atividades de irrigação e aquicultura, entre outras, tem sua fonte de recurso nas próprias tarifas aplicadas aos consumidores finais, sendo tratados na forma de componente financeiro nos processos tarifários. Nesse sentido, para definição do montante associado a cada desconto, a ANEL considera o valor relativo ao do ano tarifário anterior e atualiza pela variação do IGP-M. Concessionária pondera que essa atualização se dá como se o recurso estivesse sendo aportado ao seu caixa em parcela única e no ano da homologação, o que não ocorre. Assim, entende que a correção deveria ser mensal pelo saldo remanescente, visto que o recurso financeiro será obtido à medida em que o faturamento seja realizado. Nesses termos, pleiteia um componente financeiro de pouco mais do que R$ 1.847.000.000. A SRE esclarece que o procedimento adotado pela ANEL é o mais adequado, visto que a concessão da previsão de subsídio, que é um adiamento financeiro, adiantamento financeiro objetiva, a pena da suporte aos descontos que são concedidos pela concessionária no ano tarifário subsequente, a qual, então, é revertida no próximo reajuste para devolução no ano A mais 1 até A mais 2, atualizada pelo IGP-M no reajuste do ano A mais 1, são considerados em substituição ao valor da previsão, os valores mensais efetivamente realizados e fiscalizados pela ANEL, os quais são, então, atualizados mês a mês pelo IGP-M. Lembro que tal requerimento é análogo ao apresentado pela CEMIG-D no pedido de reconsideração interposto contra o resultado do seu reajuste tarifário 2010, o qual foi indeferido pela diretoria e colegiado da ANEL conforme dispõe o despacho 1.389-2011. Da mesma forma, o presente pleite deve também ser indeferido. Então, do exposto do que consta do processo, o voto para conhecer e dar aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela Excelsa, em face da resolução homologatória 1.326-2012, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário 9-2012, no sentido de determinar a consideração na parcela da CVA-ENG no montante de R$ 2.435.928,00, a preço de agosto de 2012, devendo os respectivos efeitos financeiros serem incluídos na próxima revisão tarifária da concessionária. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu dar parcial provimento ao recurso da Excelsa nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Tchau.